Vem com a gente, vem! Vem, real! Roda a vinheta! A frente não era pintada, tá? Aqui era outra janela, uma janela bem antiga, toda embagaçada. Eu reformei, coloquei essa pedra de mármore, coloquei esse janelão. Aqui tem esse beco, que era uma cerca de vara, eu fiz esse muro, muro alto. Ali tinha uma portinha que dava acesso ao fundo. E agora você planta as coisas aqui? É, aqui eu plantei as coisas por causa das galinhas, né? Se plantar lá no quintal, já sabe. Futuramente, eu pretendo aumentar aqui o muro. Colocar piso na frente da casa. E no tempo de Deus, coloquei pedra de mármore também aqui. Essa porta também, que eu coloquei. Era uma porta antiga, dividida ao meio. Então aqui é a sala. A parede tá toda descascando. Na época, quando eu comprei a casa, algumas partes eram rebocadas, outras não. Então esse reboque é antigo, tá? A gente rebocou, pintou. Aqui é o meu quarto. Era o quarto da Rebeca, né? Mas, como é verão e ela dorme comigo, então no outro quarto, no meu quarto, é quente. Por isso que eu tô dormindo aqui. No inverno, eu durmo lá. No verão, eu durmo aqui, muda a cama pra cá. Aqui tem que colocar uma tábua ainda. Comprar uma tábua pra pôr aqui no meio da janela. Por enquanto, eu coloco esse pano, por causa do frio na Rebeca, que de manhã, de madrugada... É muito frio. Pus esse espelho aqui, a porta de um guarda-roupa que desmanchou. Essa cama fui eu que ganhei. Esse guarda-roupa também eu ganhei. Coloco as roupas da Rebeca, as minhas e a do Davi. Ele tem três portas em cima. Tem essas duas portas grandes e quatro gavetas. Uma, duas, três, quatro. Isto mesmo. Achei esse espelho aqui pra mim tirar fotos. Ó, esse barbe em cima. O molequinho também do todinho que eu tomo. Então, essa é a visão do meu quarto. Esse piso também fui eu quem colocou. Essa outra pedra, na época, era um piso antigo. A gente quebrou e colocou esse. Rebocamos todo o quarto. Pintamos. Colocamos esses rodapés na parede. Aqui é um corredor. Corredor enorme. Na época, quando comprei a casa, aqui era uma sala. Varanda, né? Que o pessoal antigamente fala varanda. Hoje em dia a gente fala sala. Aqui era a cozinha. Agora é a sala. Minha mesa ficava... Minha mesa ficava aqui, o armário ficava ali, o fogão ali no canto. Sempre ela me interrompendo. Aqui. Pra não sentar aqui. A boneca do automóvel. Eu troquei, mas minha vizinha, sei lá, ir embora pra São Paulo. Essa cama em algumas mercadorias das quais eu vendo. Essa estante também fui eu que ganhei. Tá aí a bagunça dela. Bota bagunça tudo, deixei tudo de brinquedo. Aqui era a porta do quarto, onde tá a estante. E aqui era a porta do banheiro. Aqui, ó. Do pneu da... Não. Deixa eu ver. Do pneu da bicicleta, não. É, daí do pé da Rebeca pra cá era o banheiro. E pra lá era o quarto. Esse é o meu quarto. Agora eu coloquei a bagunça aqui. Gente, a parede morfou. Depois da chuva. Olha, quando chove, molha tudo. Tão vendo? Ainda tá molhado. Eu fiz esse banheiro. O quarto também, fui eu que reformei, tá? Eu... Deixa eu acender aqui a luz. Fiz esse banheiro. Ainda não arrumei. Tudo no tempo de Deus, né? Enche aquele balde ali pra gente tomar banho. E puse aquela cadeira ali pra mim subir, porque o... O registro... Tá quebrado. Tá quebrado, aquele ali. Então eu preciso ligar no outro. Como eu sou baixinha, tenho 1,55m de altura. Então eu coloco a cadeira ali pra mim subir. E ali é o vaso? Isso, esse vaso antigo é do outro banheiro. Eu reaproveitei. Por enquanto, concluo que vai ser a pia, futuramente. Pretendo botar piso nas paredes, no chão. Tudo no tempo de Deus. Deus proverá. O mais importante é ter a casa, né? Eu já tenho. Graças a Deus. Aqui eu coloco a bagunça. Aqui é a minha pintura. Aqui é a pintura. Isso, aqui era o quintal. Aqui tinha uma porta. Ficava aqui a porta. Aqui era uma parede. A pia era aqui, onde tá a geladeira. Aqui. Aqui, onde tá a mesa. Ali era um fogão. Fogão a lenha. Tive que tirar pra fazer a cozinha. Eu te lembro do fogão a lenha. Tinha aqui onde eu tô. Isso. Então era enorme, gente. A pia ficava aqui. Onde tá a geladeira e o armário. Coloquei essa pia. Deu improvisada ali pra colocar minhas panelas. Peço a vocês que não reparem na bagunça. Tá? Meu esposo mandou fazer uma janela ali. Pra clarear. Ele improvisou aqui pra colocar o tanquinho. Coloca um rádio aí pra ouvir a rádio. Essa porta, a compressa, a janela também. Isso que a gente reformou, compramos tudo novo. Muito bem, garotinha. Agora eu vou mostrar o quintal pra vocês. Aqui tem um batente. Toma muito cuidado na hora de descer. Ali. Onde vocês estão vendo aí, esse alicerce aí era um banheirinho. Essa lavanderia é da antiga moradora. Ficou pra mim, que não teve como ela levar. Viste que o pé da lavanderia está quebrado. Aqui, quando eu comprei, tinha dois pés de mamão pequenininho. Mais ou menos assim. Tá? Quando eu comprei essa casa. Olha hoje o tamanho. Maneiras também já tinha. Ó, dois ovos. Dois ovos. Pega os dois. Pegue, por favor. Deixa ela vir, gente. Aqui. Muito bem, meu amor. Então, gente, eu pintava a tela lá em cima. É. É grande. Essas palmas também já tinha aqui. Essas aqui eram pequenas. Alguns meu marido plantou. Fica aí, Rebeca. Por causa dos espinhos da palma. Eu já tô indo. Vou só até lá em cima. Fica aqui me esperando. Por favor. Muito obrigada. Estou arrumando o jeito aqui, gente, de passar. Tem algumas palmas caídas aqui no chão. Legal. Legal. É bem alto. Aqui era um chiqueiro. Quando eu comprei, já haviam derrubado. Subir aqui. Então, aqui é o final do quintal. A cerca tá caindo. Lá, gente, a estrelha da minha casa. E em cima é alto. Aqui é alto. Esse é o meu sertão. O sertão que amo, gente. Nasci em mim, criei o sertão. Não troco meu sertão por nada nesse mundo. É maravilhoso. Morar aqui, gente. Esse sossego. Olha quem já tá aqui. Subiu que eu nem vi. É alto ou não é aqui, mãe? Sim, muito alto. Dá pra ver as caras de todo mundo. A enxada quebrou. Quando meu marido consertar, vou dar uma limpada aqui. No dia que eu não estiver trabalhando. Deixa eu descer aqui. Tô por medo. Chega. Dá uma mão. Vamos, Rebeca. Como é que você vai passar aqui? Cheio de espinho de palma. Cuidado. Não topa. Fácil, Aurinho. Bem, se está gostando, gente, deixa o like. Se inscreva. Ative o sininho. Curte e compartilha. Cerca caiu ali, ó. Agora fica durante toda a gravação com esses ovos na mão. Eita, Rebeca. Rebeca não inventaram. Ninguém vai inventar. Agora a gente cria... Vou ver se tem mais ouro. Ok. Galinha no chiqueiro. O marido colocou esse varão aqui. Esse varão aí pra elas... Deitar. Na verdade, alguns conhecem por lastro, né? Lastro, dedo de cama. Tem ovo aí? Não. 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 Esse pequenininho também aqui, é que é... Pra botar os bacurinhos. Ó, toma galinha aqui pra se tá pondo. Depois eu olho. Aqui na banca. Uhum. Deve estar choca. Aqui o outro chiqueiro. Aqui tem que ir. Tem galinha no meio. Aqui tem que ir. Aqui tem que ir. Aqui tem que ir. Esse lugar, gente, é maravilhoso. Quando eu vi, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Confesso pra vocês. Eu nasci e me criei no sertão. Esperamos de coração que vocês tenham gostado. Do vídeo, se inscreva, ative o sininho, desce o like. Eu amo todos vocês. Um beijão. 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 Um beijão.